Bom, e olha aí, legal! Você sintonizado aí no Shop Car, nesse momento nós estamos no ST Veículos, vamos apresentar algumas opções em compras, vendas de automóveis, com ele, Ricardinho. Tudo bem, né, Ricardo? Tudo bom. Vamos começar aí com uma joia da Peugeot aí, um carro excelente, é o mais completo da linha da Peugeot. É um Peugeot 3008, grife, turbo, com teto solar, panorâmico, o veículo está em excelente estado de conservação, único dono, foi vendido zero pela nossa loja e o veículo está em perfeito estado e um preço acessível. R$ 54.900 você coloca essa joia na sua garagem. Isso mesmo, e nesse momento eu já convido vocês todos a apreciarem essa joia rara da Peugeot. Vejam só vocês, que maravilha de automóvel, muito confortável, quatro portas, mais um detalhe, pneus ok, um amplo espaço ali no porta-malas, Ricard, aquele porta-malas ali, ele é incrível. Porta-malas excelente, para quem tem uma família grande aí, que vai viajar, cabe várias malas, veículo está sem detalhes e inclusive, assim, totalmente revisado e com garantia da Peugeot também. Maravilha, ainda está em garantia de fábrica, vejam vocês, agora eu chamo a atenção para que vocês visualizem um motor, que está em perfeito estado, muito bem cuidado. Agora o painel, vejam só que maravilha, um painel com tecnologia atualizada, né, da Peugeot. E agora esse detalhe que é maravilhoso nessa joia rara, que é esse teto solar panorâmico. É isso aí. Realmente, eu fiquei impressionado com as características desse Peugeot, esse automóvel que está à sua disposição aqui na ST Veículos. Ricardo, vamos repetir o valor? O valor é 54.900 reais. Maravilha, essa foi a primeira opção dessa semana, um Peugeot. Ricardinho, vamos lá para a segunda? Vamos lá para a segunda opção. Legal, e vocês já não se esqueçam, porque estamos no ST Veículos. Bom, olha aí, legal, hein, você sintonizado aí no Shop Car, agora vamos apresentar a segunda opção da semana. Eu tenho certeza que seus olhos irão brilhar. Ricardo, que maravilha, hein? É isso aí. É uma caminhonete, é uma Hilux SRV, cabine dupla, 2011, preta. A caminhonete está em perfeito estado, com 82 mil quilômetros rodados, tirada com a gente zero quilômetro, não tem detalhes. Uma caminhonete, um carro de passeio, né, foi a realidade mesmo. E por um preço excelente, que é 98.900 reais, você compra uma caminhonete dessa, automática, completa. Isso mesmo, como o Ricardo acabou de falar, é um automóvel de passeio, mas se você desejar trabalhar com ela, ok, ela é pau para toda a obra, meu amigo. Vejam vocês aí que ela está em perfeito estado, ok, pintura ok, motor, vejam só que maravilha, motor em perfeito estado também, pneus. E outro detalhe, Ricardo, completa, bancos em couro e que conforto interno, hein? É isso aí, um amplo espaço interno, conforto para a família toda, tem a carroceria, tem a opção de 4x4, você pode fazer um off-road com ela. E pode trabalhar e viajar num carro de passeio e de trabalho ao mesmo tempo. A pintura está em perfeito estado, como já foi dito, e ela está repleta de detalhes cromados. É um automóvel realmente que vai fazer com que você saia da sua casa nesse momento. Tenho certeza, você já está levantando do sofá, tirando o bumbum aí da cadeira e está vindo aqui para o ST Veículos. Porque além do automóvel ter uma tecnologia atualizada, o valor está imperdível. É isso aí, o valor é excelente, 98.900 reais, você pode colocar essa caminhonete na sua garagem. Não demore, faça isso agora, meu amigo. Ricardo, valeu, amei essa segunda opção. É isso aí, vamos para a terceira então. Então, legal. Bom, legal, hein? Não se esqueça que você está sintonizado no Shop Car e nós estamos no ST Veículos. Ricardo, essa joia rara aqui. Essa é uma joia rara para a família maior, né? No caso, sete lugares. É um Freeman Precision, sete lugares, automática, com teto solar, bancos em couro. É a mais completa da série. Totalmente revisada, baixíssima quilometragem e com garantia da Fiat. O veículo está em perfeito estado de conservação. Mas com certeza. Agora, deem vocês em casa uma olhada nas imagens desse automóvel. Pintura, meu amigo, sem detalhes. O automóvel está em perfeito estado. Pneus, ok. Vejam só que maravilha. Agora eu chamo a atenção para que vocês vejam o motor. Olha só que maravilha. O motor muito bem cuidado. O automóvel revisado, higienizado. E outro detalhe também, muito espaçoso, porque, Ricardo, nesse momento nós estamos vendo porta-malas. E surgem ali mais dois bancos, né? É isso aí. A dimensão do porta-malas é bem ampla. Se você não optar por usar mais dois passageiros, tem os bancos também que fica rebatido lá. É fácil de acionar. Você usa sete lugares, tranquilo. Ah, meu Deus do céu. Eu fico olhando aqui. Olha só, um automóvel realmente recomendável para uma família, para você que deseja utilizá-lo no seu dia a dia. Para você que deseja utilizá-lo numa viagem. Olha, você vai viajar com conforto. O automóvel é completo, ar-condicionado. Agora, dêem só uma olhada no painel. Um painel novo, um painel realmente lindo. E você vai se sentir uma pessoa especial utilizando esse automóvel. Ricardo, vamos repetir o valor. O valor é R$ 74.900. Bom, vejam vocês que maravilha. E a partir desse momento, vocês já estão visualizando imagens do ST Veículos, que é uma loja tradicional na cidade de Franca, que está com as portas abertas desde 1993. E convidamos vocês todos a virem fazer um test drive. É uma loja que está repleta de modelos, marcas, cores e valores. E certamente a pessoa poderá encontrar um automóvel, cuja parcela caiba no bolso, não é Ricardo? É isso aí. Temos várias opções de financiamento de veículos, com mínima entrada, com entrada maior. Então, é só vir com o seu veículo. A gente faz uma super avaliação do seu veículo também. Vamos fazer um bom negócio com você aí. Claro. E agora vocês já estão visualizando imagens da equipe que compõe o ST Veículos. Vejam vocês que esse daí é o Eduardo, que diariamente ele cuida da higienização dos automóveis. Agora a Jéssica, que cuida da documentação. O Felipe, que faz parte aí do corpo de vendas. Assim como o Ricardinho, que está aqui ao meu lado. E, é claro, o Marcelo aí. Essa equipe é uma equipe completa. Ricardo, gostei das opções dessa semana. E semana que vem tem mais? Com certeza mais opções teremos aí. Legal. E vocês continuem sintonizados aí no Shopping Cart.